Olá queridos, beleza? Andando para mais um vídeo, fazendo vídeo para vocês agora de manhã cedo galera, 6h25 da manhã aqui no nosso Smart Band 4 Para confirmar o horário com vocês ali, tá ali ó, a Bande News 6h25 ao vivo galera, tá? Rodando, mostrando para vocês aí como é que tá o funcionamento, certo? E vamos falar hoje a respeito do que vocês estavam me perguntando e vou gerar esse conteúdo para vocês agora de manhã logo cedo galera Então, deixa eu ver aqui como tá meu retorno, acho que meu retorno tá baixo, deixa eu configurar aqui meu microfone Pronto, como vocês viram, 6h25 no meu relógio, 6h25 na Bande News, eu vou sempre mostrar para vocês agora ali, tá certo? Tá rodando ali no Cinebox, até que tá rodando em HD ali, rodando liso, certo? Tá rodando muito bem, mais uma vez, 6h26 aqui E ali, 6h26, olha ali, indo para 6h26 agora, beleza? Galera, como vocês sabem, a gente tá com a estabilidade no 70W, né? E para quem não entende, eu vou tentar ajudar vocês aqui em relação a tirar essa dúvida do que eu vi um inscrito perguntando aqui no nosso canal A respeito de por que as marcas não voltam com minha 1W, tá certo galera? Bom, eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível, tá certo? Posso aceitar que eu erre, que eu sou ser humano, tá certo? Eu não sou robô, posso errar aqui nas informações, mas é aquilo que eu sei, o que eu passo para vocês, tá bom? Queridos, antes de falar sobre esse tema, tem o nosso amigo Anderson da loja que tá aí importados Tem aqui o nosso amigo Lucas, nossos patrocinadores, prestando de receptores de consoles celulares Tem aqui o nosso amigo Anderson e aqui o nosso amigo Lucas também, que vende os mesmos serviços Beleza galera? O número do WhatsApp dele, como vocês viram, apareceu aí bem no começo da tela, certo? Eu vou até pedir para ele para mudar essa logo, para que fique o número aparecendo constantemente na tela, tá bom? Bom galera, vamos lá Como vocês sabem, antigamente, há muito tempo atrás, em 2014, quando tinha estabilidade no sistema, todo mundo migrava para o 61 O 61W era duas operadoras que eu operava lá, era a VivoTV e a OiTV, certo? Tanto é que vinha os dois canais duplicados, lembra? Quando vinha lá um canal em HD, tinha outro canal em HD, certo? Ficavam os dois lá Só que o que acontece galera? Para quem não sabe dessa situação, quando começaram a utilizar o 61W naquela época, tudinho Duas empresas fizeram o seguinte, a Vivo comprou a Global Village Telecom, que é a GVT E a Oi, ela saiu do 61W e se hospedou com 40.5, certo? Que é agora o satélite oficial dela E quem ficou lá foi os assinantes antigos Em 2014, 2015, 2016, 2017 Parece, se não me engano, acho que em 2015 Teve um tempo oficial aí galera, que soltaram um comunicado a respeito de... Como é que eu falo para vocês aqui? A respeito do... Do momento que eles não iriam mais fornecer para o cliente 61W Porque depois que essa empresa Vivo e a empresa Oi foram para satélite diferente A Vivo foi para o 55.5 e a Oi foi para o 40.5 Ambas estão trabalhando com a criptografia em NDS Que é a VideoGuard Então, lá os clientes antigos, os aparelhos mais antigos Estão em NagraVision 3 e algum NDS Alguns aparelhos que suportam NDS, vai rodar em NDS NagraVision 3, vai rodar em NagraVision 3 Igual tipo o Banda K.O. do D2 Alguns vão trabalhar em NagraVision Outros vão trabalhar em Betacrypt Outros em VeriMatrix, certo? Então, meus queridos O que é que acontece nesse cenário do 61W que não abre? Como vocês estão falando É o seguinte Vocês estão vendo que agora o 70W está sem abrir os canais HDs? Até aí, beleza Eu não sei se vocês já viram comerciais Das empresas que informam sobre a pirataria Ela explica, tá? Que as pessoas se utilizam de um receptor oficial E através desse receptor oficial Como o que eu tenho aqui Tipo, claro pré-pago Claro pré-pago, Sky não Claro pré-pago, pós-pago, não importa O que é que acontece? Simplesmente ele pega esse aparelho E faz o desbloqueio dele Para liberar as chaves para vocês Só que esses aparelhos aqui Você pode pesquisar aí Você vai encontrar o Claro pré-pago Você vai encontrar o Claro pós-pago Você vai encontrar o Sky pré-pago Sky pré-pago Sky pós-pago Mas você não vai encontrar Aparelhos da Vivo Que operam no Mi1W E nem aparelhos da Ui Que operam no Mi1W Então, como eles vão poder Liberar os canais Que se ele não tem os cartão mais Agora vocês entenderam Por que o Mi1W não libera Aí você vai dizer assim Ah Leandro, mas por que abre os canais Em espanhol no Mi1W? É porque é outra empresa Certo? A qual ainda fornece aparelhos Para aquela região Então devido a isso Eles conseguem Pegar esse tipo de aparelho Que eu não sei qual é a marca E fazer a registração das chaves Através dos cartão E o aparelho junto Certo? Então galera Quando vocês veem Que os canais HDs Do 70W caem É porque os cartão Tem o bloco 6 Que a gente chama É o famoso bloco 6 Entendeu? Eu não sei se está dando O bloco 6 agora galera Eu acho que Não sei o código Que está dando agora De erro Que sempre eles mudam Às vezes o erro Segundo O que eu já observei Então galera O Mi1W Que vocês estavam perguntando Poxa, por que não abre? Os canais em alta definição No Mi1W Por causa disso galera Simplesmente porque Não tem como Comprar mais os aparelhos A não ser que algum cliente Alguma coisa Forneça o aparelho Para eles Aí eles conseguem Eu acredito Eu por meio desses aparelhos De clientes Fazer o procedimento Entendeu? E eu ainda acho galera Tá? Eu acho Que aqui eu não tenho certeza Eu acho Tá? Acho o seguinte Que Quando reforça A segurança Da Nagravision Que é uma empresa De segurança Que criptográfica Os canais Para que não Ninguém Sem autorização Tenha acesso A esses canais Eu acho Que ela também Reforçou a segurança Lá no Mi1W Entendeu galera? Posso ser que abro Um canal perdido Outro Entendeu? Coisa desse tipo Mas a marca Não tem mais cartão suficiente E teve uma vez Eu não me lembro Se foi a GXAR Eu não estou lembrado Qual foi a marca Que ela disse Que não estava abrindo mais O Mi1W Por falta de cartões Eu não estou lembrado Qual é a marca galera Eu acho que não foi a GXAR Não Eu acho que foi outra Se vocês puderem Me refrescar a memória Eu agradeço Entendeu? Então meus queridos É por causa disso Que eu estou informando Para vocês Que o Mi1W Não abre os canais Em HD Porque não vende Mais receptor Para aquele satélite Aí você vai dizer assim Ah Leandro Mas por que não abre Com o 40.5 E etc Porque o 40.5 Trabalha com a criptografia NDS Da VideoGuarda Tá? Então galera Esses aparelhos aí É mais problemático Tem que montar Tem que montar Uma arquitetura Do sistema Mais específico Entendeu? Então aí Já é uma coisa De investimento maior Mas se ainda Eles estão Com o sistema Já muito mais Aprimorado E ainda tem Uma criptografia Mais fácil De ser aberta Para ele É mais lucrativo Eles fazerem Esse tipo De investimento Entendeu? No sistema Via satélite Estou falando Beleza galera? Então agora Acredito eu Que vocês sabem O motivo De por que O Mi1W Não libera Nas marcas É por isso Que as marcas Não liberam Mais o Mi1 Entendeu? É mais fácil Elas liberar O 43 Certo? Porque o 43 Tem no mercado Agora os outros aparelhos Não se fabrica mais Tanto é que Vocês podem pesquisar Na internet Eu sempre peço Galera Para tudo que eu falar Aqui Vocês pesquisar Tá certo? Para confirmar De acordo Com o que eu estou Falando aqui É... Pesquise na internet E tente achar Algum aparelho Que vende Que está no Mi1W A não ser que seja De segunda mão E se encontrar Realmente funcionando Entendeu? Não se fabrica mais Todos os aparelhos Que se vendem No mercado livre Como indiquei Para vocês O claro pré-pago Entendeu? E os que eu tenho aqui Que eu comprei No mercado livre Até outros equipamentos Que chegou Para mim Ou que chega Para mim aqui Que é do mercado livre Ou é da nossa loja de parceira Pode ver Que Tem disponível Agora Eu não vi Em nenhum momento Eu até pesquisei aqui Aparelhos da Vivo Ou da Oi TV Antiga Que a gente chama Vivo Antiga E Oi Antiga Disponível no Mi1W Porque eles precisam Desses aparelhos Com os cartão Habilitado Certo? E que tem E que seja Para quem não sabe A primeira habilitação Não pode ser a segunda A terceira não Tem que ser A primeira habilitação Para eles poderem Fazer o procedimento Tá certo? Não se faz Na segunda habilitação não Eu não sei o porquê Mas não fazem Tá? Tem que ser A primeira habilitação Segundo que Eles passaram Tá certo? Então eu estou repassando Para vocês Agora vocês entendem Por que o Mi1 não abre É porque eles precisam Dos cartões do Mi1 Entendeu? Vai abrir alguns Geralmente mais latindo Porque ele tem mais acesso A esse tipo de aparelho Mas o Mi1W O BR Não se fabrica mais A Oi Jafai Anos Que já foi Para o 40.5 E a Vivo No 55.5 Tá certo? Bom galera Espero que eu tenha esclarecido O dia de vocês Um forte abraço Até o próximo vídeo E tenha paciência galera O sistema alternativo É assim mesmo É um É um É uma ladeirinha Sabe? Que sobe Depois desce Depois sobe Depois desce Entendeu? É como se fosse Aquele Eu me esqueci Aquele negocinho De parque de diversão Sabe? Que você fica subindo Descendo Pronto É isso aí Beleza queridos? Dúvida Deixe nos comentários Que os comentários De vocês Eu estou fazendo O vídeo galera Eu acho bem interessante Quando vocês fazem Esse tipo de perguntas Que a gente responde Aqui no nosso canal Desde já Agradeço pela atenção De todos Tamo junto Sexta-feira Ótimo final de semana Para vocês Valeu